Nós estamos aqui no 13º BEIQ, onde acontecem as sessões de ecoterapia e hoje, em especial, celebrando o mês das crianças, nós estamos num momento muito especial que é de interação entre os praticantes. Mas, além disso, nós também temos uma outra razão muito importante que é a assinatura de um contrato de parceria técnica da TV Abrolhos com a ACDIC. E para falar um pouquinho sobre isso, está comigo aqui a Andrea Lopes, que é assistente social, presidente da associação, e, do meu outro lado, o nosso diretor, Mago Muniz. Então, vou começar conversando com a presidente da ACDIC. Andrea, o que representa para vocês uma parceria desse porte com a TV Abrolhos? A ACDIC, ela mantém o centro de ecoterapia. E não é fácil você ter atividades, precisar de profissionais e estar nessa luta com poucos parceiros. Então, essa parceria, com essa visibilidade, é um presente muito grande para a gente, que a gente vem construindo há quatro anos ainda. E o que você espera desse momento? Que perdure, que nos dê visibilidade, para que as pessoas realmente conheçam a proposta de terapia. É um, como a gente fala, que é um consultório sem paredes, ao ar livre. A forma de inclusão, a gente tem que falar mais sobre inclusão, mais sobre oportunidades. Então, essa parceria, ela veio num momento, assim, muito rico para a gente, que a gente está ampliando mais o número de praticantes. Então, isso é muito importante. A gente tem uma fila. Então, a gente precisa de voluntários, a gente precisa de parceiros. Então, assim, com essa visibilidade, Mago, muito obrigada mesmo, assim. E que perdure muito, a gente fica, a gente está muito feliz. Toda a equipe mesmo. E as famílias também, né? Porque a gente, quem ganha não é só as crianças, são as famílias. É a equipe técnica também, que ganha muito com isso. E agora, vamos saber do nosso diretor, Mago Muniz. O que foi que te motivou, né? A buscar essa parceria, a abrir as portas da TV Abrólios, para o Centro de Ecoterapia, através da ACDI? Primeiramente, é dizer a vocês que o que me motivou, a primeira entrevista que nós viemos aqui presencialmente, eu acompanhando a equipe, me sensibilizou a ação de pessoas voluntárias que tiram um pouquinho do seu tempo para dedicar o amor. E o amor, ele fala mais alto em todas as instâncias. E nós, como veículo de comunicação, a gente tem que proliferar o amor. E a única forma que eu, nesse momento, consigo fazer isso é através de uma parceria com uma instituição dessa que, olha o fundo, cheia de crianças. Só para salientar esse mês ao mês da criança, o mês do meu aniversário eu fiz no dia 12 de outubro. Então, é um presente que eu estou me dando como empresário, como pessoa física. E quero aqui estender esse laço para todo mundo olhar um pouco mais para as instituições que apoiam, que dedicam o amor, que abraçam as crianças, os idosos, adolescentes, pessoas dependentes. Então, nós, como função social, a gente vai abrir esse canal para mostrar um pouquinho como que funciona essa disseminação do amor aqui com a associação e o BEIC. Então, fala para a gente um pouquinho. Você está aí com as cópias do contrato de parceria. O que é que traz esse contrato? Esse contrato de parceria, ele é um contrato que nós fazemos com a associação, onde que nossa equipe, nossa produção, nossa expertise como produtora e como veículo de comunicação, vamos produzir 12 quadros, 12 quadros, onde que vai mostrar todo o funcionamento da ecoterapia, vai tirar dúvida. Então, a TV Abroad, ela vai produzir esses quadros, que serão 12 quadros, onde que todo mundo, um mundo, literalmente um mundo, vai ter acesso a saber um pouquinho mais como disseminar o amor e como, tecnicamente, abraçar as crianças e os pais delas que necessitam disso. Então, você que está aí, se interessou pelo assunto, quer conhecer mais da SEDIC, mais da ecoterapia, pode procurar aqui no 13º BEIC, né, Andra? Isso. Nós temos atendimento, né, de segunda a quinta-feira, na sexta-feira é a organização técnica. Então, só chegar aqui mesmo, ou quem, alguma família, né, que deseja inserir seu filho, ela pode vir encaminhada, tanto pela pestalose, pelo SEI, diretamente aqui, né, a demanda espontânea também, vindo aqui, é feita uma entrevista. Então, essa parceria é importante, para que as pessoas entendam que a gente precisa de mais voluntários, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais. Então, assim, fica o convite para que a gente possa ampliar mais as atividades, né? E como você falou, Mago, oportunidade, né? Então, assim, as pessoas estão precisando de oportunidade, né? Então, gestos assim, quando a gente fala de voluntariado, a gente fala de sair da zona de conforto. Responsabilidade social. Então, a gente tem que realmente disseminar isso, responsabilidade social, o que eu posso fazer para poder transformar. Então, a gente ganhou um presente com essa parceria, né, Então, assim, muito obrigada mesmo. A gente espera com essa visibilidade. E esses quadros que vão acontecer é de uma riqueza, porque nós vamos dar conteúdo para que as pessoas falem. Vamos falar sobre a fisioterapia, a importância. Vamos falar sobre os direitos da cidadania, onde eu tenho direitos e deveres, dos psicólogos. Então, assim, vai ter vários assuntos, vários temas para que sejam discutidos, sejam falados, e as pessoas possam nas suas rodas de conversa, no seu prédio, no seu condomínio, no telefone, falam mais sobre isso. Fale sobre a oportunidade, sobre inclusão, sobre parceria, sobre o bem, sobre o amor. Então, é isso. A partir do mês de novembro, aqui no Abrólios Acontece, você vai acompanhar toda semana um quadro, onde a gente vai explorar todo esse universo da ecoterapia, levando informação de qualidade até você. E agora, vou convidar os dois para a gente fazer a assinatura do contrato. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto